Noite de paz 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 Noite de amor Venha a luz e a alegria Entre os santos Noite de paz Noite de paz Noite de paz Noite de paz Noite de amor É o Natal De Jesus Conemorado O pé e o amor Pelação Na igreja O pé e o amor O pé e o amor É o Natal